Oi, olá, olá! Gente, promoção na R1! Aqui o cartão pra vocês printarem, já começa printando o cartão, faz correio, entregue em ônibus, 10 peças no mínimo, vende na loja em atacado, 6 peças, ou varejo com pequeno acréscimo. Aceita cartão? Oi! Oi! Aceita cartão? Com pequeno acréscimo. Pronto! E, gente, já vamos começar, né, Márcia? Falando... No look. Ah, no look? Chegou, depois eu tenho muita promoção, vou mostrar muita promoção. A primeiros lançamentos? É. Então, vamos lá, essa blusa é linda. Sim, essa calça de linho maravilhosa. Ah, não, porque teve reposição, eu tava aguardando muito, chegou, aí eu fiquei toda animada, preciso mostrar. Essa daqui, deixa eu te mostrar. PMG? PMG. Olha como a forma grande. Eu tô usando um P, geralmente eu uso um M. P? É, isso é P. Olha! Olha! Ai, que linda essa estampa, com essa costela de Adão, que chama, né? Essa folha maravilhosa. Não sabe o nome? Tem que falar com seu pai, né? Seu pai que tem gente de dois. Costela de Adão. Então, costela de Adão. A folha, é, parece uma costela. PMG, tá? Tá? Forna grande, 35 reais. E, olha que chegou. Eu tava esperando muito essa calça. Essa calça de linho maravilhosa. Gente, quer calça de linho maravilhosa? Venha na R1. Essas calças sociais. É pra meia estação já. Outono e inverno. Fala como que ela é, então. Ela é assim. Linho com elastano e forrado. Eu vou mostrar as cores. Ó, forno pelo bumbum, que não parecer nada. Certo. Bolso e lá. E ela é super clássica, corte reto. Tá vendo? Na medida certa na canela, nem larga, nem injustinha demais. É. Tá, vamos mostrar as cores. É a forma grande. Quanto tá? Tá, R$65, tá? R$65, tá? R$65, foi uma grande. Cores? Tá virado pra mim. Tá na câmera. Cores, chegaram cores de outono e inverno. No terra. Cor, telha, né? Terra, telha. A preta, que todo mundo ama. Forrinho. Forrinho. A verde, maravilhosa. Terno. Esse é o tamanho do GG. Olha com essa blusa aí. Coloca na sua frente. Eu adoro o look, mas é cromático. Olha como fica linda. Tá linda mesmo. E a última cor. Caki, caki, caki. Caki. Vai vir com tudo, como cru, preto. Vai vir com tudo. Vamos ver, vamos ver por dentro. Forrinho, forrinho, forrinho. Forrinho. Ó, o forrinho. O forrinho. Ó, o rumbô. E? Elastano. Tá? E olha, as cores, já deixei tudo aqui no balcão, pra vocês printarem. Printar. Fazer um xizinho em cima das que vocês querem. Calça não dá pra mandar foto, tudo. É que a blusa tem muita variedade. Então, quando a pessoa me pede, eu não sei qual que é. Mas a gente vai dar o recado na hora da promoção. Olha lá, as calças de linho maravilhosas, 65 reais no tacado. Aqui, se você vier na loja, você pode comprar variado, né? Calça, blusa, saia, seis peças. E pra envio, são dez peças, tá, gente? Variadas também. E eu vou mostrar agora... Vamos fazer... Vamos mostrar as novidades? É, a gente já começou com essa blusinha. Tem mais blusinha. Olha, tudo combinado com a minha calça. É verdade. E olha atrás, olha atrás, que bonitinha. Ó, que gracinha. Essa tá quanto? Também, 35? 35. 35. Essa mostra a fivelinha. Linda, né? Olha a cor. Essa é da crepe, né? Essa é da crepe. 35. Ai, essa que linda. Ciganinha sempre é linda, né? Mais uma, com o botãozinho forrado. Tem um detalhe na frente. Olha essa cor, gente. PMG, 35 reais. Vou pegar mais um pouquinho. Você gosta que eu faça assim? É, essas são 35, né? E PMG. Eu vou mostrar algumas porque eu quero mostrar logo as promoções. Aham. Lá vai ela. Tirando os lacinhos. Botãozinho forrado. Isso. Olha. Essa tem argolinha. Essa tem. Olha, outras cores dela. Ah, essa tá uma graça, né? Mostra de novo, essa. Tem bastante? Tem, tem. Ela é simples, olha, mas tem um detalhe. Olha a manguinha trabalhada. Mostra aqui. Mas é manguinha, bem trabalhada, pescolinho. Tem um, como é o nome? Um passadorzinho. Olha que gracinha ela manda. Agora eu quero mostrar logo as promoções de 28. Promoção de 28. Gente, promoção de 28. Qual é o recado? Printa! O recado é o seguinte, printa. Porque eu tenho foto de tudo, mas às vezes vendeu, eu não tenho, então... Marcia, tem essa blusa? Eu já posso falar. Sim ou não? Eu tenho G, tenho bastante G. Como que é? Vocês parem o vídeo e printam a peça. Dá o print. Aí já manda pra Márcia o print pra ela te dizer se tem ou não tem. Eu tenho foto, mas pode ser. Eu já vendi, tá defasado. Então, é muita coisa que eu vou colocar na promoção de 28. Aproveitem, gente. Vão printando. Já printa agora, printa agora, printa agora. Agora, agora, agora. Ah, teve cliente que falou, ah, você passou muito rápido. Então, eu vou passar, vou tentar, tá? Mas é só parar o vídeo, gente. 28 reais. 28. Printa! Se você gostou dessa e vai querer... Tem G, tá? Gente, tem PMG. Essa daqui, que também tava de 39. 28 reais. Printa! PMG. Para ela aí, para ela aí. Tem o G, tem outras cores também. Printou? Beleza. Vamos à próxima. Porque foi muito pedido. Ela tava de 39 reais. E o G, olha a forma da G. É grande. Tá? Tá maravilhosa. 28 reais. Printa! Muito barato. Na hora que eu falei, printa, você tirou. Vai, coloca no... Eu vou falar, vai. Pera aí. Arruma bem bonitinho aí. Pera aí. Printa! Pronto. Essa também. Essa também? Vamos lá, printa! 28 reais, tá, gente? Tá, barato demais. Isso, caiu tudo lá. Não tem problema. 28 reais. Vai printando, gente. 28 reais. Uhum. 28 reais. Essa daqui eu só tenho o P, mas lembra, 50 reais ela estava, 28 reais agora, tá? 28, deixa eu chegar perto. Só tem no P de lá, gente. Tá metade do preço. Essa também? Também. Lembra? Vendi muito dela. Vendi muito dela, viu? Printa! Printa! Todas eu tenho o tamanho G. A maioria tem o tamanho G. É. Por 28! 28! Aí, gente, vai printando. Deixa eu mostrar mais. Mais. Vou pegar aqui. Olha que lindas as cores. Olha essa trabalhada. A manguinha. Você não. Qualquer uma, 28. Tem no tamanho G. Essas são o teste que me deixam. Vou mostrar. Essas também? Essas são exclusivas. Sim. 28 reais. Tem no tamanho G. 28 reais. Olha o detalhinho. Tá barato, né? Tá. Tá. Preço maravilhoso. Blusas de seda crepe, gente. Essas são viscolinhas? Essa daí é minha. Pode separar se não tiver outra. Eu não vou perder a última blusa. Tem mais daquela? Então, eu vou separar, porque sabe como é que é, né? Viscolinho. Seda crepe. Tudo barato demais. Gente, eu amo blusas de viscose. Mas, esta é um tecido diferenciado. Seda crepe. O viscolinho vai devagar. Que coisa mais linda. Viscolinho. É diferenciado. É totalmente diferente de viscose. É. E é 28 reais, gente. As blusas de viscose por aí estão 28. 28. A visita era 45 reais, tá? Olha. Tá. Ah, não. Essa daqui é aquela outra. Ah, eu vou escolher, então, qual eu quero. Não, essa é pequena. Ah. Tem que ser aquela linda. Essas todas 28, né, Márcia? Todas 28. Cores e tamanho. Olha, 18 reais. Porrada. Tem PMG? Tenho. Esse eu tenho de alça e ainda tenho PMG. Tem essa cor e azul. E branca. E branca, tá. Tem mais? De 28? De 28 vai ter calça. Vou colocar calça de promoção. Tá. Tenho, 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 tenho. Bom dia. Tenho. Mais, gente. Mais promoção de 28. Olha isso. Quanto era essa blusinha, Márcia? 39. Tem umas de lese que eram 45 reais. Todas 28 reais. Forro, gente. Lycra. Mostra a outra, a verdinha. Olha. Peraí, deixa eu chegar perto. É um croppedzinho mais comportado. É, um croppedzinho. Com a altura dado um ligo. E os tamanhos. PMG. Por enquanto, ainda tem o G. Todas forradas. Mais devagar aí. Olha esse, lese. Ah, essa é diferente. Essa é diferente. Zíper. Esse aqui tava 45 reais. Peraí, peraí, peraí. Gente, vai printando. Ah, dá pra fazer o conjunto com a saia? E a saia? 28. Deixa eu tirar essa linha. Essa saia tava 55 reais. Tava 55. Levanta pra printar. Peraí. Printou, gente? Qual o tamanho? PMG, por enquanto. Tem branca também? 28 reais. Forrada. Dá pra fazer conjunto essa? Dá pra fazer conjunto. Ah, tá. Tá? Certo. 28 a peça. Isso. Essas são as de 28. Ah, e eu vou colocar calças também pra moção. Então vamos ver. Quanto? 28 reais. Calças a 28. Agora. Essa pantalona? Saia. Essa pantalona? Pantalona. E o tamanho? E no PM, tem o no rosê, caque e preto, tá? Por 28, gente. 28 reais. De linho. 28 reais. Olha isso. Elástico atrás. Latex atrás. Tá, próxima. Jogger. Jogger, 28. Essa é bengaline, né? Bengaline. Isso só tem o tamanho P. Só no P, bengaline, 28. Isso. E as cores? Azul, rosa? Só as cores. Aham. Essa daqui é uma flare alfaiataria. É a última peça tamanho M, 28. E essa, essa daqui eu tenho mais cores, peraí. Essa eu vou mostrar. Gente, estica muito. Essa daí vai até o 48. É. Eu levei a G. Foi a G que eu levei? Foi a G. Mas você tem a G? Tenho, eu tenho a G. Então a G veste 48, porque eu levei a G. E a G vestiu em mim em 46. Essa saia... Nossa, não creio. Peraí, peraí. Segura. Não dá nem o que... Tem poucas. Tem poucas. Essa não tem o G. Só tem P&M. Forrado. P&M forrada. Deixa eu ver se só tem mais alguma coisa. R$28,00, linda. Deixa eu ver mais R$28,00. Essa saia sereia... Só tem o P, tá? Só tem na saia sereia por R$28,00. Essa daqui era R$55,00. É uma maré crepe, né? É. Aquela... Deixa eu ver. Grossa. Aquela bem grossa. Bem boa. Sortinho? De quanto? R$28,00 também? R$28,00. Esse é lindo. Mas mostra direito, por favor. Deixa o pessoal printar. Tem poucas? Tem poucas. Tem poucas, gente. Aproveita. Tem bolsa, elástico atrás. E esse é o shortinho. Alfaiataria. Alfaiataria com fivelinha. Aham. Tem esse modelo e tem com essa fivelinha aqui. Amarelo, preto, kaki, pink. PMG e essas cores. Essa aqui tem outras cores também? Também tem outras cores. Amarelo, preto, kaki, tá. Cozinha, cozinha também. Né? São as mesas. Mostra algumas. Ó, 25. 25 a peça. Aham. Essas, os tamanhos estão assim, é... P... É. Mais P. PM, mais P. Tá, 25. Aham. E o shortinho ainda tem? Qual shortinho? Esse. Ah, eu vou mostrar. Ó, essas é 25, gente. Essas continuam a 25. E as minhas malhas maravilhosas básicas. É 25 também. 25 também. Vou dar uma passada assim. Essa daqui é um charme, né? Com um botãozinho. Vai... As minhas malhas básicas vai até o GG. Certo. Vamos até o GG. Tá. O shortinho é esse, né? Vou mostrar. Ah, essa aqui também tá 25, ó. Ó, essas blusinhas 25. Manguinhas de léssico. Manguinhas de léssico. As texas. PMG. Tem essas duas cores. E tem esse modelinho com matigalha na manga. Também 25, até o tamanho G. Essas ainda tem um pouquinho de G. Tá. Agora eu tenho que mostrar a blusa, né? É, esse shortinho é o mesmo desse laranja? Ó, do shortinho e do shortinho. É bermudinha, na verdade, né? Quanto tá a bermudinha? 45 reais. Quarenta e cinco. Ó, Tânia, vai aqui. Linda, deixa eu não rir. Até o tamanho extra-ger. Que eu preciso levar uma pra mim instrumentar, né? Que eu fiquei de levar. O arco de gelastão é muito grande. Pra você. É, não sei. Vou levar. Olha que linda. Forro, lacra, elastano. É grande, hein, gente? Linho com elastano. É grande. Vai ser até o 48. Tranquilamente. Tem o P, M, G, G, G e o extra-ger. Essa é extra-ger, né? Sim. Verso 48. Tem o pantacur. Ah, pantacur. Essa daqui, né? É. Até extra-ger. Quanto tá a pantacur? 55. É linho também, né? Também. Pra quem me pede tamanho extra-grande, não sei o que. Extra-grande foi o tamanho que sobrou pra mim. Tá, 48. Ó, que é grande, né? Enorme. Quanta cor. E tá chegando a reposição. 55, né? 55. Tem todas essas cores? Sim, preto, coral, no cru, o caque já acabou, o verde já acabou. Tem uma verde aqui. Tem uma verde aqui. Tá chegando a reposição na outra semana. Aqui ainda tem um vestido, pelo menos? Não, um vestido. Tem um monte de vestido. Eu vou tirar a promoção de vestido. Olha aqui, gente, a promoção deste vestido. Quanto mais? Então, esse vestido e outros que eu vou mostrar aqui. E outros? Os vestidos mais curtos, que não são longos, tá? É. 45 reais. 45. Esse daqui eu tenho na faculdade. Os midi e os até o joelho. Branco e verde, forrado. Aí... Você tem tamanhos? Os vestidos só tem o P&M. P&M, os vestidos. Eu tenho esse macacão, o macaquinho, que a gente já fez tudo. Ai, que gracinha. Ele é maravilhoso. E com o cintinho de cordão. Com o cintinho. Também 45 reais. Esse eu tenho até o G. Branco e coral, forrado. E lycra. 45. 45. Malha lese. Malha lese. Estica bem o forro. Então... Esse é o macaquinho também? Macaquinho. Macaquinho. Gracinha. Então, o cintinho. Vestidos que foram... Vestidos longos, 48 reais. 48. Longos, promoção, 48 reais. Esses são viscose, né? Viscose, cinco cores. E aquele vestido que a massa tem menos. É aquela viscose boa. Macacão também. 48 na promoção. Forrado. Vestido longo, 48. E eu vou ter... Longo, 48. Olha esse longo de lese. E esse, qual o tamanho você vai ter? Esse eu tenho o PMG. PMG. Pode brincar, gente. Só o branco. Mas o branco é chique. É muito chique. Não é só pro revê-onjo o ano inteiro. Não, claro que não. Pode casar com ele. É. E esses que são longos, 48 reais também. 48. Tá? Os vestidos lindos da Marcia. Lese, longo. Lese, longo. De alça grossa. Mais ou menos grossa. Barradinho. 48 reais. Aí o restante dos vestidos é do 45. É, os que não são longos é 45 e os longos, 48. Isso. E tem esse macaquinho também. Olha, lese, lembra? Que era o 85 reais, 89. Lese. É aquele lese furadinho, bem grandinho, os furinhos. O lese tradicional, né? 45 reais também. 45 reais. Tem tamanho? Esse aqui ainda tem. E cor é só essa? As alcinhas. As alcinhas, 32 reais. Tá, cores, tamanho. 32 reais. Detalhe. Alcinha, 32. Porrado. 5 reais. Calçados femininos de qualidade. Confira a nossa marca. Tudo cê da crepe. E escolhinho. Escolhinho, cê da crepe. Essas daqui. Dá pra fazer conjuntos. Ah, e os conjuntinhos, tá? Dá pra fazer os conjuntos. Tem a blusinha. Com aquela blusinha que a gente acabou de mostrar. E quanto tá o shortinho? Shortinho, 39 forrado. 39 forrado. Aí, acho que é isso. É isso. Então, agora eu encerro mostrando os manequins. A Marcia. Os manequins maravilhosos. E beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.